Música E energético E essas regras obedecem para o povo Saludos e agradecer os nossos parceiros Federação Fight, Projeto Social Bota de boxe, uniforme de boxe E séculos odontologia E território Tupiniquim O maior portal de lutas do estado de Número Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Música 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 Já sentiu, já sentiu, ele já sentiu Vai lá Maurão Ele sentiu Continua ele sentiu Continua ele Parou, parou Ele já sentiu Ele já sentiu Sentiu sua mão, René Bora, bora, bora Bora, vou brincar Boa Bora Boa Segura a mão Seca, desce Fecho, moleque Fecho, você Fecho a bola Fecho a bola Fecho a bola Fecho a bola Boa Boa A china Vamos lá. 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 Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos.